Fala oi gente, bom dia, fala eu tô brincando de carrinho, com a boca suja de tinta, olha aqui como está cheio de tinta na boca, ó, mostra você brincando de carrinho, mostra, a mão cheia de tinta, Miguel acordou querendo brincar de tinta hoje, e aí ele sentou lá na mesinha, viu o potinho de tinta e começou, apontar pro potinho de tinta, hum, 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 né, e aí eu sentei ele ali na mesinha, a gente comprou essa mesinha faz pouco tempo pra ele, a gente foi no 99, é, meu amor, conta pra todo mundo, tô brincando de carro, gente, daqui uns dias quem vai começar o vlog, quem vai começar o vlog é o Miguel, né Miguel? Vocês não imaginaram isso? Eu não consigo imaginar, e aí ele foi ali, ele ficou um tempão brincando com a tinta, e aí ele passa pelo rosto inteiro, pelo corpo inteiro da tinta, tem tinta até aqui atrás no pescoço dele, aqui ó, e hoje ele acordou bem cedinho, acordou 8 horas da manhã, fala já tomamos café, já pintei, tá passando desenho na TV? Agora eu tô brincando de carrinho, o que é amor? O que que é? E aí enquanto ele tava ali brincando, eu tava separando uns pedidos aqui da lojinha pra enviar hoje, olha a roupa toda suja de amarelo, de preto, de vermelho, de borriguinha gorda Você quer falar mais alguma coisa? O que você quer contar? Carro Olha lá, carro gente, meu carro Caiu E aí ontem a gente foi gravar um vídeo muito legal Só que a gente não conseguiu terminar E aí a gente conseguiu fazer três fotos Que eu acho que vocês já vão ter visto esse vídeo Que é imitando fotos Tumblr Eu vou deixar o iconezinho aqui em cima pra quem não viu Tá dando tchau, mas a mamãe não vai dar tchau ainda Vamos trocar de roupa? Tirar esse pijama todo sujo de tinta? Vamos? Não Por quê? Vamos tirar essa roupa suja? Conta que o papai saiu Conta que... Guel, olha aqui pra mamãe Vamos lá trocar de roupa, meu amor Pisca 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 O que? O que foi? Vem tirar uma sonequinha com a mamãe Vem A bola Você não quer que a mamãe deite aqui na sua cama? Tô tentando fazer ele vir aqui tirar uma sonequinha Mas se não quer Passou da hora já da sua soneca Ô Miguel Tá lendo? Você tá lendo o livro? O que é que é o bichinho? Ah Ah Ai que delícia Tá gostoso papá? Que gostoso Que gostoso Franguinho? Franguinho? Hum 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 Gostoso, né? Hum 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 Tá gostoso? Hum Tá gostoso? Nossa Que delícia Que brócolis Acabou aquele ali, né? Hum Que delícia Do papá Agora eu peguei um potinho desse daqui de açaí Eu acho que foi minha mãe que deixou aqui em casa Fiz uns furinhos aqui Não ficou tão certinho Eu fiz com a faca Coloca lá no buraquinho E aí eu peguei os cotonetes dele Coloca Tem que enfiar, meu amor Assim, ó Força Bem forte, ó Viu? Coloca no buraquinho Isso Força Tá pequeno buraquinho pro cotonete Isso mesmo Parabéns Coloca outro agora E agora E agora o Miguel tá se entertendo muito, muito mais sozinho Assim Ele fica meia hora brincando sozinho Com os carrinhos dele Ou com alguma coisinha que ele tem Ele fica ali um tempão brincando Então agora nessa fase dele Tá tão gostoso, sabe? De ver ele assim, entertido Ver ele brincando E é muito bom Porque daí a gente vê Que tá crescendo, né, meu anjo? Ó lá Colocou? E aí como a gente fica aqui dentro do apartamento Eu fico tentando inventar coisinhas pra ele brincar Que nem hoje cedo Eu dei a tinta pra ele brincar Daí agora, depois do almoço Ele ficou brincando lá fora um tempão com os carrinhos dele, né, Miguel? Ai, que coisa gostosa É Vai ser muito lindo E agora ele tá ficando entediado Quando ele fica entediado Ele fica pedindo pra mamar Aí ele mama um pouquinho Aí ele vê uma coisa, levanta Aí ele mama um pouquinho Mas uma coisa, levanta Aí eu vejo que ele tá entediado Que ele quer fazer alguma coisa, sabe? Peguei esse potinho Fiz um monte de furinho Pra ele se enterter E deu certo, ó Né, Miguel? Ó, a mamãe vai te ensinar outra coisa, ó Agora abre aqui, ó Ó Quantos que você já colocou lá dentro? Mas ele tá na fase de fazer isso Tirar de um e colocar no outro Tirar de um e colocar no outro Vai lá Vai brincar com a bola Tá bom Vem Mamãe chuta pra você, ó Chuta a bola, chuta Agora como a gente ficou o dia inteiro em casa Com o Miguel Ele já tava entediado A gente veio aqui no parquinho com ele Né, Miguel? Você não vai brincar de bola? Hã? Gente, vocês viram como o Miguel adora pedrinha? Agora ele tá lá, ó Ele foi pegar um pouquinho de pedrinha pra levar junto, ó Pegou a pedrinha? Papai guarda pra você? Papai guarda pra você? Papai? Papai vai guardar pra você? Brincou um monte? Ela vai tirar pra você aqui Nossa! Tava dando pra dele? E o outro? Tadinho! Tadinho! Pronto Ainda bem que ele sabe apontar agora. Sua pedrinha tá aqui, tá bom? Papai vai guardar aqui pra você. E cadê a pedrinha grande? Papai guardou pra você. A grande. Mostra a sua pedrinha grande. Mostra. Cadê a pedrinha? Que linda essa pedrinha. Abra a jaqueta dele porque aqui dentro do carro tá quente. E olha só a gambiarra que a gente faz com o Miguel. Assistir desenho na cadeirinha dele. A gente coloca ali atrás, ó. E ele fica assistindo, ó. A gente ergue aqui, ó. Coloca o celular aqui. Só que daí sou eu que tenho que ficar escutando a musiquinha. Na minha orelha. Tá na minha orelha aqui, ó. Né, Miguel? Tchau!